Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos comentar questões da banca FGV de 2024, é isso mesmo. Temos uma playlist aqui no nosso canal com muitas questões desta banca FGV e agora estamos atualizando essa playlist com novas questões, questões 2024. Essa é a parte 4 dessa nova atualização. Acesse a nossa playlist, vou deixar aqui na descrição deste vídeo e estude conosco, beleza? Vamos lá? Vamos lá, vamos resolver nossa primeira questão do vídeo de hoje, questãozinha da prova do TCE, Auditor de Controle Externo, Área Administrativa. Bom, eu sempre gosto de pedir para que você dê um pause, faça a questão sozinho e depois solte o play para acompanhar a correção, beleza? Bom, vamos lá então. Então, questão 1. Assinale a frase em que houve troca indevida entre a preposição e a do verbo haver, né, com H. Então, aqui de cara, a gente vai fazer algumas observações importantes para diferenciar uma estrutura da outra, né, um vocábulo do outro. Bom, o verbo haver, ele é muito comum aparecer em concursos, né, não só na banca FGV, em qualquer outra banca de concurso, né, o verbo haver como sendo um verbo impessoal, isso acontece muito, tá? E tem duas proposições principais que sempre aparecem em concursos, que é o verbo haver com sentido de existir, tá? E aí, eu vou colocar aqui para você, ó, opa, sentido de existir, beleza? E também indicando tempo passado, tá? Tempo passado, tempo decorrido, beleza? Beleza, tá. E aqui, ó, esse Azinho aqui, em oposição ao verbo haver, né, indicando ali tempo passado, esse Azinho sozinho, ele vai dar a ideia de futuro, tá? Também pode indicar distância, direção, enfim. Só para você estabelecer um comparativo, né, entre essas duas estruturas para a gente realizar aí a resolução da questão. Bom, letra E. Lembrando que o verbo haver, né, indicando tempo passado, ele também é substituível pelo verbo fazer, né? O verbo fazer, ele também pode ser um verbo impessoal quando indica tempo decorrido, né? Há dois anos, faz dois anos que eu não vejo, beleza? Há dois anos que eu não estudo, faz dois anos que eu não estudo. E veja que o verbo fazer e o verbo haver, quando indicam o tempo passado, o tempo decorrido, eles permanecem o quê? No singular, né? No singular, por se tratar de um verbo impessoal, né? Porque o verbo impessoal, ele permanece sempre no singular. Ele não tem pessoa gramatical para fazer concordância, né? Não tem sujeito. Então, por não ter sujeito, ele é impessoal, não tem pessoa gramatical para fazer concordância, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular, beleza? Então, vamos lá. Lá letra E, a gente já tem um caso desse, ó. Sem problemas, pois há dois anos, há dois meses, desculpa, até o pagamento. Então, veja, faz dois meses até o pagamento, tudo bem? Então, a gente tem aí o verbo haver, né, na sua forma impessoal. Então, não é essa que eu quero, não é essa que eu quero, porque está corretinho. Eu quero a troca indevida. O que é a troca indevida? Ou seja, eu quero o erro, tudo bem? D de dado. O que há de novo na guerra Rússia versus Ucrânia? Veja, o que há de novo, o que existe, o que existe de novo. Então, aqui nós temos o verbo haver, indicando ali existência, né, sentido de existir. Então, aqui também não é o que eu quero, aqui está certinho, não é o que eu quero. Eu quero a troca indevida, tudo bem? Eu não vou nem colocar esse x aqui, ó, senão vai dar a ideia de que está errado. Não, está certo. Essas duas proposições estão ok, estão com o sentido certo. Letra C, dentro da caixa há uma série de brinquedos. Veja, dentro da caixa há uma série de brinquedos. Existe uma série de brinquedos. Veja, aqui também o verbo haver, com sentido de existir, está adequado, está devido, tá? Eu quero a troca indevida. Letra B de bola. Não há muito o que fazer nessas circunstâncias. Veja, não há muito o que fazer, não existe muito o que fazer. Veja, não há muito o que fazer, também com sentido de existir, tá? Então, aqui também não tem nada de indevido. Vamos para a letra A. Os atletas estão há poucos dias das Olimpíadas. Veja, o verbo haver, ele tem aquelas duas formas ali principais que a gente pode identificar como impessoal, né? O sentido de existir, né? Indicando o sentido de existir. Indicando o tempo passado, o tempo decorrido. Aqui não. Aqui, veja, que está indicando o futuro. Os atletas estão há poucos dias das Olimpíadas. Veja, aqui é algo que ainda vai acontecer, ainda vai ocorrer. Então, faz referência a futuro. Portanto, aqui não é A com H, e sim somente o A. Tudo bem? Aqui não temos ocorrência do verbo haver. Então, aqui a troca está indevida, está incorreta. Gabarito, letra A. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão, 2024, FGV. Assinale a frase a seguir em que não ocorre esse problema. Ou seja, você vai marcar a opção em que as palavras estão empregadas ali de forma correta, objetiva, sem colocar desnecessariamente outras palavras. Ou seja, sem repetir palavras, sem ser redundante, tá? Isso é muito comum na oralidade, mas na escrita, né? É um dos problemas aí da escrita, porque na escrita a gente busca ser o mais objetivo possível, né? O mais sintético possível, né? Transmitir a informação de forma bem objetiva, sem dar muitos rodeios, né? O que é muito comum na oralidade. Então, vamos lá. Vamos encontrar aí os erros, as repetições, os empregos desnecessários, de palavras e eliminar uma a uma, tá? Em questões como essas, né? A gente recomenda que você ache os erros, né? Vai identificando os erros nas possíveis alternativas aí, tá? Vamos lá. Letra A. Todas as interações humanas são oportunidades ou para aprender ou para ensinar. Veja que aqui há uma repetição, né? É claro que vocês podem falar, ah, mas a repetição às vezes é bom para dar uma ênfase, para realçar o que você quer dizer na comunicação, dar uma ênfase para a informação, beleza. Mas aqui, o trabalho da questão é justamente encontrar esses empregos desnecessários e eliminá-los, né? Então, aqui a gente não está objetivando um texto com ênfase, um texto de uma forma mais estilística, não. Aqui o objetivo da questão é justamente identificar essas repetições, né? O emprego desnecessário de palavras. Então, a gente vai focar nisso, beleza? A gente quer que o objetivo aqui acertar a questão. Então, na letra A, veja que repete ou para ou para duas vezes. Então, como eu poderia resolver esse problema? São oportunidades ou para aprender ou ensinar. Ou então, são oportunidades para aprender ou ensinar. Veja, para aprender ou ensinar uma coisa ou outra. Então, eu usei só um ou, né? Indicando ali a alternância, né? Que é necessária. E eliminei um para, para não ficar dois paras e dois ou, né? Então, eu eliminei ali um de cada. Beleza? Então, ficou assim. Todas as alternativas humanas são oportunidades para aprender ou ensinar. Tudo bem? Bom, na letra B. O destino do mundo depende, em primeiro lugar, dos estadistas. Em segundo lugar, dos intérpretes. Veja, aqui a gente repetiu a palavra lugar duas vezes, né? O que a gente pode fazer aqui para eliminar, né? Para tirar o emprego desnecessário aí dessas palavras? A gente pode, por exemplo, tirar o segundo. A segunda palavra lugar aí que está repetida. Ficaria assim, ó. O destino do mundo depende, em primeiro lugar, dos estadistas. Em segundo, dois intérpretes. E aí você veja que essa vírgula aqui, ó, uma vírgula vicária, ela vai marcar a ausência, né? A substituição ali, a omissão da palavra lugar. Então, vai ficar perfeito. Em segundo, dois intérpretes. Então, a palavra lugar aí que está repetida, ela pode ser eliminada. Na letra C. Para o seu próprio bem, não fale demais. Veja, próprio, o seu próprio bem. Quando eu falo que é o seu bem, a gente já sabe que é o próprio bem da pessoa. Então, eu acho que esse próprio aqui, eu já poderia sair. Para o seu bem. Agora, quando eu falo para o seu próprio bem, eu estou falando duas vezes a mesma coisa. Perceberam? Então, esse próprio aqui está demais. Está ali, desnecessariamente eu posso retirá-lo sem problemas. Tá bom? Letra D. Umas vezes penso, outras vezes existo. Veja que a palavra vezes aparece duas vezes, né? Então, a gente pode tirar, retirá-la. Retirar uma delas. E aí, ficaria assim, ó. Umas vezes penso, outras existo. E mais uma vez, a vírgula vai estar aqui ajudando a marcar a elipse, né? A omissão dessa palavra. Então, sem problemas aí, daria para compreender perfeitamente retirando uma dessas palavras aí que está repetida. Tudo bem? Então, já achamos palavras desnecessárias na letra A, B, C e D. Então, provavelmente, o nosso gabarito é a letra E. Vamos confirmar? Uma hora de conversação vale mais que 50 cartas. De novo. Uma hora de conversação vale mais que 50 cartas. Não vejo redundância. Não vejo aqui palavras a mais, palavras desnecessárias, repetindo conceitos, sentidos. Não. Aqui está ok. É, então, o nosso gabarito, né? Pediu ali para assinalar a frase em que não ocorre esse problema, ou seja, que não possui ali emprego desnecessário de palavras, palavras sobrando, palavras repetidas, palavras empregadas de formas desnecessárias. Na letra E, não vemos isso. Na letra E, temos o nosso gabarito, então. Beleza? Bom, antes de a gente resolver a nossa terceira questão do vídeo de hoje, vou te perguntar. Já deixou o seu like? Ainda não? Então, aproveite agora mesmo, deixe o seu like aí. Se não for inscrito no nosso canal Dicas de Concurseira, aproveite agora aí, já se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, a gente tem uma playlist aqui com várias questões FGV, vou deixar o link dessa playlist aqui também na descrição deste vídeo para você maratonar aí questões e estudar para a sua prova. Beleza? Bom, aqui na nossa terceira questão, mais uma vez, né? A banca FGV, ela gosta de trabalhar o raciocínio lógico, ela gosta de trabalhar as formas como os textos são compostos, né? Ela trabalha muito essa questão argumentativa, proposição, reescritura, né? Geralmente, a banca FGV, ela não é muito direta ao ponto, né? É claro que caem questões assim, a gente viu na primeira questão ali, né? A diferença entre o A sem H e o A com H acontece de cair questões assim mais objetivas, mas também a FGV trabalha, né? Ela trabalha com muitas questões que te coloca para pensar, para raciocinar, né? Questões bem contextuais, né? Que você precisa entender o sentido por trás daquele contexto, né? E isso é bom, isso é importante, que coloca aí o candidato para pensar, tá bom? Vamos lá, então. Questão 3. As frases abaixo mostram uma comparação. Olha aí. Assinale a opção em que a comparação não é explicada. Simples assim. A gente vai ler, né? Observar. Eu achei até tranquilo essa questão, né? Se você parasse um pouquinho para pensar, iria fazer sentido. Então, ela diz que todas elas mostram ali uma comparação. E você vai marcar aquela que não tem uma comparação explicada, que não há uma explicação efetiva para aquela comparação que foi feita. Vamos lá? Letra A. Ideias são como crianças. Beleza. As nossas são sempre maravilhosas. Ou seja, as ideias e as crianças, quando são nossas, são sempre maravilhosas. Veja que há uma explicação. Ideias são como crianças. Por quê? Porque as nossas são sempre maravilhosas. Ou seja, as nossas ideias e as nossas crianças são sempre maravilhosas, né? Melhores do que as dos outros. Então, veja que há uma explicação entre uma estrutura e outra, né? É feita uma comparação. Primeiro aqui a comparação. E depois aqui a explicação. Perceberam? Essa estrutura, esse sentido. Então, é isso que a gente vai levar daqui para frente. Então, aqui está ok. É feita a comparação. E depois é feita a explicação. É dada a explicação sobre a comparação. Ok. Beleza? B. As bibliotecas são como as farmácias. Muitos venenos e poucos remédios. Veja. As bibliotecas são como as farmácias. Aí vem a justificativa. Vem a explicação. Mas por quê? Por que essa comparação de biblioteca com farmácia? Muitos venenos e poucos remédios. É até uma questão de reflexão, né? Meio filosófica ali. Mas veja que é dada uma explicação. É feita uma justificativa para aquela comparação anterior ali. Então, aqui também está ok seguindo essa estrutura. Letra C. A leitura, assim como a comida, não alimenta senão digerida. Veja. A leitura, como a comida, não alimenta senão digerida. Você pode comer e não fazer a digestão, uma boa digestão. Ou seja, você pode ler e não entender o que leu. Você pode comer e não ficar satisfeito. Então, assim, ela fez um comparativo ali da leitura com a comida e disse que as duas, tanto a leitura como a comida, ela não alimenta se não for digerida. Então, veja que há sim uma explicação, um tanto poético até, mas há uma explicação ali da comparação feita anteriormente entre leitura e comida. Agora, vamos para a D de dado. Os discursos são como as orações copiadas dos textos religiosos. Por quê? Como assim? Veja que aqui há uma ausência de explicação. Os discursos são como as orações copiadas de textos religiosos. Veja, há uma comparação entre os discursos e as orações copiadas dos textos religiosos. Há comparação, mas não há explicação. Veja que não há explicação sobre o que foi comparado. Então, aqui já tem cheiro de gabarito. Letra D já pode ser o nosso gabarito. Vamos confirmar na letra E. Os talheres são como papel higiênico. Então, eu estou comparando talheres com papel higiênico. Aí vem a explicação em seguida. Só ficam limpos se não forem usados. Então, veja que aqui tem a comparação e tem a explicação da comparação. Por que que os talheres são como papel higiênico? Porque só ficam limpos se não forem usados. Então, veja que em todas as proposições, em todas as opções, tem uma comparação e, depois, tem uma explicação logo em seguida. Então, a banca pediu para assinalar a opção em que a comparação não é explicada. E é o que acontece na letra D de dado. Na letra D, não tem explicação sobre a comparação entre discursos e orações copiadas dos textos religiosos. Portanto, ficamos, sim, com o gabarito da letra D. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like no vídeo, tá bom? Compartilhe com outros amigos que vão fazer prova FGV. Deixe aqui seu comentário, seu feedback e até a próxima. Tchau, tchau!